Fala pessoal, bom dia, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema diário é pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje pensamentos dessa pessoa por você no dia de hoje vamos ver se ela pensa e como pensa em você canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal sucesso total, a minha gratidão para todo mundo 4, 5, 6 e 7 pensamento dessa pessoa quero que você mentalize a pessoa, vamos ver o pensamento dela em relação a você no dia de hoje montinho 1 já está feito, pedrinha branca montinho 2 pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje vamos ver qual o pensamento, como ela vai agir canal Enigma do Oriente pensamento dessa pessoa por você lembrando a vocês que de segunda a sexta lá no Instagram tem live, tá gente? agora, às 8 da noite, está sendo um sucesso pessoal gostando muito da live, entendeu? peço a vocês que compartilhem, se inscrevam no canal marque seus amigos e vem fazer parte da família Enigma do Oriente, tá gente? consultas particulares também, o WhatsApp é o 2198 773-8386 fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá? muita gente já fez, está gostando bastante é só ir lá na live e perguntar a galera vai lá, chega juntinho e fala para vocês, tá bom? vamos continuando aqui com o pensamento dessa pessoa sentimento o que essa pessoa vai fazer vamos ver o que essa pessoa realmente pensa sobre você se você ainda está na cabeça dessa pessoa mentaliza a sua situação, foca, gente acredita que dá muito certo bom, montinho 1, tá? é o baralho marronzinho aqui com a pedrinha branca pedrinha branca, montinho 1 pedrinha preta, montinho 2 e a pedrinha azul, montinho 3 pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você se ela pensou em você se você ainda está nesse coraçãozinho dela vamos ver? vou afastar aqui o 1, o 2 e o 3 vou dar continuidade pedrinha branca, opção número 1 se essa pessoa pensou em você no dia de hoje canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor bom, vamos ver se essa pessoa pensou em você vamos ver se esse ser humano ainda fica te vigiando o que ele vai fazer mentaliza aí bom, aqui na opção número 1 se essa pessoa pensou em você pensa muito pensa com muita você acha uma pessoa sedutora uma pessoa... existe paixão ainda, tá gente? existe paixão, existe desejo se essa pessoa está afastada de você mas ela quer voltar para a sua vida eu vejo ela querendo mandar notícias para você eu vejo ela querendo fazer uma grande surpresa se essa pessoa vai voltar para a sua vida e vai voltar, está mudada também eu vejo ela voltando uma nova pessoa tem uma mudança nessa pessoa vai vir diferente não vai ser muito rápido, tá bom? eu vejo que essa pessoa tem um sentimento por você tem carinho, te ama, te vigia esse ciclo foi finalizado aí vocês não estão juntos mas essa pessoa vai retornar, tá? eu vejo que essa pessoa retorna e ela vai te mandar algum tipo de mensagem aonde vai mexer muito com o seu coração aonde você vai ficar assim em dúvida se dá outra chance para ela ou não opção 1 bem positivo opção 2 pedrinha preta se essa pessoa pensou em você no dia de hoje gente vamos mentalizar aí a pessoa e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? canal Enigma do Oriente bom, aqui na opção 2, gente essa pessoa pensa muito em você essa pessoa entende que você é o mundo dela essa pessoa quer uma união com você quer um relacionamento quer uma estabilidade essa pessoa entende que você é uma pessoa segura e uma pessoa firme capaz de dar a ela uma base, tá? essa pessoa não vai aguentar ela vai se comunicar vai mandar uma mensagem para você ela vai te dizer que ela tem sentimentos por você que ela está apaixonada que ela te ama que você é o brilho dos olhos dela entendeu? essa pessoa quer uma harmonia com você ela vai se comunicar ela vai voltar para a sua vida que ela não aguenta ficar longe ela está tendo desgaste ela não está bem longe de você e ela sabe que para curar esse desgaste para ela sair desse desgaste apenas você tem essa capacidade de trazer essa alegria para a vida dela novamente aqui está muito positivo para essa pessoa te procurar novamente tá, gente? essa pessoa te ama e tem sentimentos sentimentos canal Enigma do Oriente consultas particulares whatsapp é o 2198 773 8386 pensamentos dessa pessoa por você aqui do montinho número 3 vamos ver montinho número 3 a pedrinha azul se essa pessoa pensou em você no dia de hoje como pensou o que vai fazer mentaliza aí esse ser amado aí, gente bom aqui na opção número 3 essa pessoa é uma pessoa que ela estuda uma forma de dar uma estabilidade para essa relação essa pessoa ela está tentando entender quem errou quem estava certo quem tem a razão quem não tem porque essa distância você longe dela e ela longe de você faz com que os dois fiquem sofrendo que os dois se sintam mal fiquem na solitude isso não é bom nem para você nem para ela essa pessoa ela está tendo a clareza de querer consertar de querer dar uma estrutura para essa situação ela quer acabar com esse sofrimento e com esse distanciamento eu vejo essa pessoa tomando coragem e indo até você te surpreendendo porque essa pessoa entende que você é a pessoa da vida dela você é a pessoa certa essa pessoa tem paixão tem amor tem desejo tem dúvida se você vai receber ela bem ou não então portanto agora fica a dica se você tem o mesmo sentimento por essa pessoa facilita a gente facilita que tem amor entendeu então vê se vale a pena se não vale você está sofrendo essa pessoa está sofrendo ela tem dúvida tem amor tem desejo tem paixão então se os dois querem a mesma coisa por que não entendeu se ninguém arriscar vai ficar difícil a opção número 3 foi muito positiva esse é o canal Anígma do Oriente compartilha esse vídeo se inscreva no canal e a nossa brincadeira continua coloque aí no comentário a cidade ou o estado ou o país que você está falando gratidão a todos